Por que? Por que você faria isso? Tô 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 Aham, beleza Desagastado, não tinha Oh, tá nesse negócio Tô Da puta Tô eu Tô Nossa Tô 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 A gente não tem nada, mas não tem nada. Eu dei se querer. Ah, tá acabado. Não tem nada, tá acabado. Não tem nada. 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 Errou. Ah, falou. Ah, roubado o Toninho. Nossa senhora, ele só tem um pouco de medo. Nossa, da hora. Essa aqui tem futuro. Vamos começar. Essa aqui tem futuro. Eu te vi. Virta. Virta. Vira. Virta. Nossa, botei pra fuder agora. Viu, véi. Nossa senhora, joguei de anão. Joguei. Viu. 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 Legenda por Sônia Ruberti